Olá, estudantes! Tudo bom com vocês? Tudo bom, turminha? Hoje tá bem frio, né? Mas vamos ter a nossa aula de inglês? Let's go! É o seguinte, a teacher vai dar uma diminuída aqui na tela, ó, porque ela vai falar para vocês o seguinte. A gente vai começar a ver aí a Unit 3, a Unidade 3. E essa Unidade 3, ela vai tratar de coisas legais, coisas que vocês têm em casa, todos vocês têm, toda criança tem, né? Que são os My Toys. Alguém tem ideia de o que são toys? Toys são brinquedos, tá bom? Então, todos vocês têm aí brinquedos. Então, o título aqui da nossa unidade diz o seguinte, My Toys, meus brinquedos, certo? Aqui a gente consegue ver alguns, nós temos uma ball, né? Nós temos um train, enfim. E aqui, começa dizendo o seguinte, ó, e aqui a unidade começa falando aqui para a gente. Nessa unidade, você vai aprender os nomes dos brinquedos em inglês e vai revisar os numerais até 10, tá? Além disso, você também vai aprender a dizer onde estão os objetos, pessoas e animais. Você vai se divertir, jogar o jogo da memória e, enfim, vai aprender brincando. Então, vamos lá. Aqui a gente já consegue ver, né, os nossos personagens aí do livro com seus brinquedos, né? Brincando de alguma coisa aí. Então, nós temos aqui, vamos começar aí a, no caso, a Lesson 6, né? A Lesson 6, o Chapter 6. Guess what toy it is? Então, adivinhar que brinquedo é esse? A teacher vai minimizar aqui a tela para que vocês prestem atenção na imagem como um todo, né? Para que vocês prestem atenção aqui, ó, no que o livro está mostrando para a gente. Então, guess what toy it is? Adivinhe que brinquedo é esse? Temos vários toys aqui, ó. E o nome desse lugar está escrito bem grande aqui, ó. Toy Store, né? Não é lá o filme do Toy Story, não, tá? Porque ali Toy Story é a história, né, do brinquedo. Aqui é Toy Story. Então, esse store aqui é loja, tá bom? Tá, loja de quê? De brinquedos. Então, nós temos vários brinquedos aqui, né? Nós temos, vamos começar a ver aqui, ó. Nós temos planes, nós temos dinosaurs, some heroes, alguns heróis. Nós temos robots, né? Nós temos boat aqui, que é o barco, bike, dolls, bonecas, né? Dead bear, what else? Guitars, ball, bola, né? Nós temos ball e doll, tá? What else? Que mais? Ó, video game, que os meninos adoram. Train, né? Ai, nós temos aqui, ó, ripe. Ripe, ó, esqueci agora, gente. Não é ripe. Deu branco agora na palavrinha de... Para corda. Ai, meu pai eterno. É uma palavrinha bem simples. Mas deixa a teacher procurar aqui pra vocês, né? Pra não falar bobagem, tá? Então, no caso aí... Rope. Olha, lembrando de ripe, meu Deus do céu. É rope, né? Jump rope, que é corda de pular. Tá bom? Agora sim, a teacher tirou a dúvida. Né? Então, tem muitos brinquedos aqui. Certo? Então, vamos lá. Toys. What's new? Yes, the toy and the stick. Né? É o seguinte. Nós hoje... Iremos ver... Deixa eu aparecer aqui pra vocês. A gente viu alguns brinquedos aí, certo? E, no caso... Vocês vão... Ir lá no finzinho do livro de vocês. Que eu vou até procurar aqui a página pra vocês. E, assim, vocês vão colar o adesivo, tá? No lugar correto. Só que pra isso daí acontecer, vocês terão que prestar atenção na hora que for retirar estes adesivos. Certo? A gente vai ver quais são, né? O formato de toy tá aparecendo aí. E vai colocar no lugar correto. A teacher tá aqui abrindo o livrinho pra vocês. Vamos lá. Teacher achou. É lá na página 91. Tá? Na página 91. Tá? Se vocês conseguirem ver... Peraí, deixa eu trazer pra cá. Se vocês conseguirem ver, é o exercício... No caso aqui, ó. Vocês vão passar a tesoura. Cuidado pra que na hora que você for cortar... Ou é a última... Ah, é a última folha já. Não tem problema. Então, vocês vão passar a tesourinha aqui, ó. Certo? Porque a gente vai usar estes adesivos aqui de cima. Que são os adesivos da unidade 3, ó. Eles são 6. Que são os toys, ó. Então, nós temos uns toys aqui. Todos embrulhados, né? Eles estão como presents. Eles estão como gips. Como presentes. Então, eu vou até pedir pra que vocês peçam a ajuda de um adulto. Na hora que for retirar, tá? Cada adesivo aí. Pra não acabar rasgando. Porque, às vezes, os adesivos estão tão colados, né? Tão bem colados. Que na hora de retirar, a gente acaba rasgando. Então, tira o adesivo com bastante cuidado, ó. Tá vendo, ó? Com bastante cuidado pra que não rasgue. Tá? Então, vamos voltar aqui pro livro. Eu vou até se brincar, vou fazer até junto aqui com vocês. Mas, vamos voltar pro livro. A gente vai entender, né? É super fácil. Enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu já aproveito e retiro aqui o meu adesivo. Eu recorto. Deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Que a teacher tá recortando. Cadê a teacher? Cadê eu aqui, ó? Opa! A teacher está aqui recortando. Porque ela vai colar junto com vocês. Tá certo? Então, vamos lá. A teacher foi lá. Ela é na página 91, ó. Retirou os adesivos dela. Tá vendo aqui, ó? Os adesivos foram retirados. Aí, agora, a gente vai colar esses adesivos lá na página 52. Então, a gente volta lá no livrinho. Na página 52. 53. Isso mesmo. Page 53. Então, é o seguinte. Vou diminuir a tela aqui. E a gente vai tentar entender quais são esses objetos. A gente vê aqui um violão. Tá? Que, em inglês, a gente chama de guitar. Tá? Então, guitar. É violão. Guitar. Nós temos um patinete, que em inglês é uma scooter. Scooter. Aqui nós temos um carro. Car. Um urso de pelúcia. Teddy bear. E um robô, que é robot. Certo? Então, vamos lá. Guitar. Scooter. Car. Teddy bear. Robô. Ok? Então, vamos voltar pra teacher agora. Teacher vai dar uma... Deixa eu ver se fica... Não, deixa assim mesmo. Deixa a tela desse tamanho, né? Pra gente fazer junto. Então, se você prestar atenção, o nosso primeiro adesivo aqui, ó. Esse daqui. Deixa eu ver se a luz melhora aqui, pra vocês conseguirem ver. O primeiro adesivo é de um urso. É o de um teddy bear. Então, vocês vão lá retirar com todo o cuidado. Pede ajuda da mamãe, tá? Pede ajuda do papai, ó. Até o meu tá difícil de sair aqui. Porque é pra que não rasgue, ó. Tira com cuidado. Que às vezes ele acaba rasgando mesmo. Tá, ó. Retirou com cuidado. A gente vai procurar o teddy bear. A gente vai procurar o urso de pelúcia aí. E vai colocar em cima do ursinho de pelúcia. Então, o ursinho de pelúcia, ó. Tá aqui embaixo. Tá aqui. A cor dele é green. Tá vendo? A gente vai lá e cola o ursinho de pelúcia, ó. Ok? Então, o primeiro ursinho aqui, ó. Colou. The next. It's a car. O segundo adesivo aqui agora é um carro. Então, a gente vai retirar com o maior cuidado do Brasil. Né? Com o maior cuidado do mundo. E a gente vai procurar o carro. O carro está aqui, ó. Purple. Tá vendo? Então, você vai lá e cola, ó. Presta atenção no formato que está lá. E, ó. Cola o carrinho. Ok? The next. It is a robot. Agora, um robô. Esse robô aqui, você precisa retirar com bastante cuidado mesmo, tá? Que ele tá bem... Ele tem umas partes do corpinho dele, ó. Das hands, das mãos, né? Dos arms, braços. And legs e das pernas. Que são... Qualquer coisinha rasga. Tá, ó. Tirei o meu robot. Procura aqui o robot que está na cor yellow. E coloco o meu robot aqui, ó. Certo? Então, ó. Robot colado aqui, ó. Tá vendo? O próximo é o meu scooter, né? Que é o patinete. Também toma cuidado que ele tem partes bem fininhas que podem se rasgar. Então, você puxa com maior cuidado. Puxa com delicadeza, tá? Puxa com bastante cuidado. Então, o patinete é na color green. Então, você vai lá e cola. O patinete. Na color green. Olha aqui o patinete da teacher colado. E o que sobrou foi a guitarra, né? Que é na cor pink. Né? Que é o violão. Então, você vai lá e coloca o violão. Tá? Na parte pink. Ok? Ó. Então, vamos lá. Repetir mais uma vez. A guitarra, scooter, car, teddy bear, robot. Ok? Então, essas foram as palavrinhas que a gente aprendeu hoje em relação a toys. Em relação a brinquedos. Eu acho que vocês têm bastante toys aí, né? Vocês gostam de brincar. Aproveita hoje também, depois que fizeram todas as lições, Aproveita pra descansar um pouquinho e brincar com os brinquedos de vocês. Então, ó. See you next class. A gente se vê na próxima aula, tá? Bye bye. Beijo grande. E até a próxima aulinha. See you. Deixa eu finalizar aqui, ó. Cadê? A teacher se perdendo aqui. Bye bye.